Estou aqui com o Luiz na feira do Parque São Lucas, na José Cássuares. O Luiz tem uma bronca. Qual é a bronca, Luiz? Fala pra mim. A bronca é o seguinte, que eu trabalho com bicicleta na rua e... Tem uma rua na Vila Ema, que já é antiga, já arrumaram a rua do lado lá. E a Roberto Dias é uma rua que você vai andar de carro, de bicicleta, uma buracalhada que, pelo amor de Deus, tanto remédio que tem nela que você não consegue andar direito. Pessoas idosas vão andar com muleta pra atravessar um caos, um negócio que não tem como a pessoa andar direito nela, entendeu? E duas mãos, assim, de tráfico de carro, tem hora que você tem que parar, tem uma buracalhada com o carro passado pra você ter liberdade de andar na rua, né? E o passeio público tá bom ou é só a rua? Não, é o passeio público. Às vezes a calçada, elas são meio estreitas. Então, o que que acontece? A gente anda mais na rua do que na calçada. E a rua tá cheia de buracos. Aí não tem como a pessoa transferar direito. Tá certo. Se a prefeitura quer calçada arrumada, também tem que arrumar o asfalto, né? Tem que arrumar o asfalto, né? Que é de responsabilidade dela. A pessoa que é liberdade de andar, não, mas as pessoas de idade, como eu já vi caindo pessoas. Ali a gente procura socorrer pra nós, né? Ali a subprefeitura de Vila Prudente de Sapotema, né? É de Sapotema. Pega a nossa área aqui. É. Então tá dado o recado aí pro prefeito Kassab, num programa de recap de ruas, pra não esquecer de incluir o subprefeito da Vila Prudente também, pra não esquecer de incluir a rua... Robério Dias. Robério Dias. É, travessa com a Rua Holandes. Na Vila Ema. Na Vila Ema. Quanto final da Vila Ema. Tá dado o recado, tá dado a bronca. Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.